É porque eu comprei o Gears of War, meu deus, meu deus, aaaaaaah, Xbox, porra! Para 100 pessoas, se uma dessas pessoas fez alguma coisa errada em relação, por exemplo, a cartão clonado, aí acabou infectando todo mundo, tá ligado? Ou só o... Fui banido, agora eu fui banido. Caraca, foi eu falar, velho! Chegou minha vez! Agora foi! Caraca, demoraram, hein? Caraca, finalmente, cara! Será que foi? Agora eu acho que foi, né? Aê, agora veio a mensagem... Agora veio a mensagem...